Aqui é a folha do recôncavo.com.br, muraldebulgarim.com, bikebook.com.br Aqui é a Praça da Purificação em Santo Amaro da Purificação Cidade de Caetano Veloso, Maria Bethânia, dos Velosos, enfim E aqui é a Igreja de Nossa Senhora da Purificação Essas escadarias aqui são chamadas pela comunidade Senadinho Porque é onde o pessoal fica sabendo de tudo que acontece em Santo Amaro Aqueles prédios antigos, naquela rua ali fica a Justiça do Trabalho E atrás da igreja nós temos aqui o Mingau de Gal ou Mingau de Dona Lia De Dona Lia, aqui sempre, todas as manhãs estão as pessoas comendo seu Mingauzinho aqui Tem sempre alguém passando também de frutas, de frutas também vendendo aqui E aqui é Dona Lia que faz o Mingau, é a empresária E nós estamos aqui com seu Maroto, o grande ceresteiro de Santo Amaro Dona Maria do Mingau Dona Maria do Mingau Mingau mais gostoso de Santo Amaro Com certeza, isso eu não tenho dúvida E aqui é seu Maroto, o grande ceresteiro Que vai pelo menos dar a introdução de uma musiquinha aqui pra nós Diga aí seu Maroto, aqui é pra Folha do Recôncavo Vidas que se acabam a chorar Luzes que se apagam nada mais É sonhar em contentar outros dias Porque se foi e para nós não voltarei a te amar Para que chorar o que passou Lamenta a pérdida e desilusou E o ideal que sempre nos acalentou Muito bem, seu Maroto Seu Maroto, deixe seu telefone aí pro pessoal que quiser convidá-lo pra fazer a cereste Diga aí o telefone seu 3241-2259 Pessoal, ele tava um pouquinho aqui envergonhado também Porque tá sem os instrumentos, tá também sem, vamos dizer assim, a preparação Mas vocês podem ter certeza de um grande show com seu Maroto Chama aí pra suas festas de casa, pra seus bares, que ele está sempre disponível E dona Lia também, se quiser encomendar o mingau, o cuscuz O que mais que a senhora faz, dona Lia? Eu faço mingau, eu faço munguzá, eu faço bolo Pronto, e tudo muito gostoso Aqui é Santo Amaro da Purificação Eu já estou aqui pra fazer, né? Isso Então atrás, todo dia de manhã cedinho, de segunda a sexta Atrás da igreja de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro